Eu e a terra, e a todos os séculos, todos os séculos. Eu e a terra, e a todos os séculos. Marifico, Marifico, Marifico. 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 Amém. 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 O teu povo pecador, toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Piedade, Senhor, diz assim também o Marcelo, se não dissemos, ou se não dizemos sim como Maria, Senhor, tem piedade de nós. Piedade, Cristo, se não te amamos como Maria te amou, Cristo, tende piedade de nós Piedade, Senhor, se não nos preparamos dignamente para a tua vinda, Senhor, tende piedade de nós Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Glória a Deus nas alturas E nós perder aos homens por ele amando Glória a Deus na terra e no céu Glória a Deus nas alturas e na terra Senhor Deus, rei dos céus Deus, rei dos céus, louco e louco Nós nos louvemos, nós nos bendizemos Glória a Deus nas alturas e no céu Glória a Deus na terra 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 e no céu Tente piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo A mulher e a nossa súplica Vós que estais à direita do rei Vós que estais à direita do rei Vós que estais à direita do rei Minha voz de Deus Minha voz de Deus Vós que estais à direita do rei Salve, Senhor, salve a Deus, Senhor, salve a Deus, Senhor, Jesus Cristo. Salve, Senhor, salve a Deus, Senhor, salve a Deus, Salve, Senhor, salve a Deus, Senhor, salve a Deus, Oremos Senhor nosso Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria preparastes para o vosso Filho uma digna morada e em atenção aos méritos futuros da morte de Cristo a preservaste de toda a mancha concedem-nos por sua intercessão a graça de chegarmos purificados junto de vós por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Leitura do Livro do Génesis Depois de Adão ter comido a árvore, o Senhor Deus chamou e disse-lhes Onde estás? E ele respondeu Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e eu, como estava nu, tive medo e escondi-me Disse Deus Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore, da qual te poribira de comer? Adão respondeu A mulher que me deste, por companheira, deu-me do fruto da árvore e eu comi O Senhor Deus perguntou à mulher Que fizeste? A mulher respondeu A serpente enganou-me e eu comi Disse então o Senhor Deus à serpente Por teres feito semelhante coisa Maldita sejas entre todos os animais domésticos E entre todos os animais selvagens Há de rastejar e comer do pó da terra Todos os dias da tua vida Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher E entre a tua descendência e a descendência dela Esta te esmagará a cabeça E tu a atingirás no calcanhar O homem deu à mulher o nome de Eva Porque ela foi mãe de todos os viventes Palavra do Senhor Graças a Deus Cantei um cantico novo Oh Senhor, fiz maravilhas Cantai 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 um cantico novo Pelas maravilhas que ele operou A sua mão e o seu santos O coração e o seu cantico novo O Senhor, fiz maravilhas Cantai um cantico novo O Senhor, fiz maravilhas O Senhor, fiz maravilhas Fidelidade Fidelidade O Senhor, fiz maravilhas Os confins da terra Cantai um cantico novo Cantai um cantico novo Oh Senhor, fiz maravilhas Oh Senhor, fiz maravilhas A história da epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que do alto dos céus Nos abençoou Com toda a espécie de bênçãos Espirituais em Cristo Nele nos acolheu Nele nos escolheu Antes da criação do mundo Para sermos santos E irrepreensíveis Em caridade na sua presença Ele nos predestinou Conforme a benevolência Da sua vontade Afim de sermos Seus filhos adotivos Por Jesus Cristo Para louvor da sua glória E da graça Que derramou sobre nós Por seu amado filho Em Cristo Fomos constituídos herdeiros Por termos sido Sido predestinados Segundo os desígnios Daquele Que tudo realiza Conforme a decisão Da sua vontade Para sermos um hino De louvor Da sua glória Nós que desde o começo Esperámos em Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas O Senhor Aquele tempo Anjo Gabriel Foi enviado por Deus A uma cidade De Galileia Chamada Nazaré A uma virgem Desposada Com um homem Chamado José O nome da virgem Era Maria Tendo entrada onde ela estava, disse o anjo Há vés, cheia de graça, o Senhor está contigo Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela Disse-lhe o anjo Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus Conceberás e darás à luz um filho A quem porás o nome de Jesus Ele será grande e chamar-se-á filho do Altíssimo Ele será grande e chamar-se-á filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David Reinará eternamente sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim Maria disse ao anjo Como é que será isto se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe O Espírito Santo virá sobre ti E a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso o Santo que vai nascer será chamado filho de Deus E a tua parente a Isabel concebeu também um filho na sua belice E este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéreo Porque a Deus nada é impossível Maria disse então Eis a escrava do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Palavra da salvação Glória a Vosso Senhor Nesta caminhada de Advento Queremos estar preparados como a Virgem Maria A quem Deus preservou de toda a mancha do pecado Tornando-se digna morada de Deus A disponibilidade de Maria Inspira-nos para nos envolvermos E dedicarmos com ousadia e humildade Nas decisões que a todos dizem respeito No seio da comunidade Se é verdade que hoje é precisamente o dia de Maria E afinal de contas ao dizer isto significa que é o dia do filho Com mais razão Também não deixa de ser menos verdade que hoje é o dia em que termina o ano Que foi dedicado a São José Com o coração do pai É este o título do documento que o Papa escreveu Com o coração do pai Referindo-se a José Para de facto Inaugurar esse ano Entretanto Chega hoje ao fim E se calhar Eu era capaz de fazer também hoje Aquilo que fiz precisamente no passado fim de semana Em que Antes propriamente até da humilha Que serão umas palavras simples Eu gostava de facto de partilhar aquela oração que fiz convosco E por isso pedia que ficassem de tempo Deus te salve Guardião do Redentor Esposo da bem-aventurada Virgem Maria A ti Deus confiou o seu único filho Em ti Maria pôs a sua confiança Contigo Cristo se fez homem Bendito José Para nós também Mostra-te Pai E guia-nos No caminho da vida Obtém para nós Graça Misericórdia E coragem E defendem-nos De todo o mal Amém Ora bem Como eu estava a dizer Neste dia em que termina o ano dedicado a São José Neste dia 8 de dezembro Dia da Imaculada Conceição E já estáis a ver Até por aquilo que eu fui lendo no início Há países onde não é friado Pelo menos ficámos a saber que na França e no Brasil não é friado E portanto é o dia de Nossa Senhora O que significa como eu dizia há pouco que é o dia do filho E neste dia de Nossa Senhora Neste dia da Imaculada Conceição O que significa que Maria teve uma conceição imaculada Uma conceição Quer dizer uma conceição Sem mácula Imaculada Sem pecado Sem mancha Neste dia é o que celebramos hoje É o grande mistério É a grande É a grande novidade Que nós já sabíamos E que a Igreja acabou mais tarde ou mais cedo Por também Colocar no calendário Aquilo que a gente já sabia no coração Que Maria de facto tinha que ser diferente Diferente Não porque ela quisesse ser diferente Diferente porque ela era diferente Foi escolhida à parte Não podia ser Uma mulher Como as outras Ela que sempre quis ser igual a todos Mas por isso teve um papel E teve Uma eleição Teve uma seleção Teve um olhar de Deus especial Mesmo quando estava na barriga da mãe Santa Ana Que é Pelo menos a informação Que nos é dada Dos livros apócrifos Que são livros Como já o disse Em outras ocasiões Que não Nos merecem confiança máxima Porque tem algumas coisas Que são muito exageradas E que tem algumas coisas Que realmente Que não são para levar assim A sério Mas tem outras Que são importantes E que vale a pena Também Não Não atirar o balde Com a água Porque pode ir também o bebê Como se costuma dizer Porque se é verdade Que há livros apócrifos 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 Quer dizer Que foram escritos Depois das coisas E portanto Significa que não são livros Que a igreja considera Muito importantes Por exemplo Nós Temos coisas Ligadas com estes livros Coisas importantes Que se não fossem estes livros Não saberíamos Acerca do nome Dos magos Por exemplo Os magos A única coisa Que na bíblia diz Vieram do oriente Uns magos E não diz mais nada No entanto Nós sabemos Que um era branco E outro era não sei mais quantos E que um abaltazar Não sei quem Não sei mais quantos Tudo isto São nomes São relatos São subsídios Que nós tiramos Dos tais livros apócrifos Que tem coisas importantes Como estas por exemplo Mas tem outras Que não se podem levar E assim Muito à letra Um dos exemplos Que eu dou muitas vezes É o exemplo de Jesus Que para nós Ele já fez aqueles milagres A partir dos 28 anos Quando começou a pregar E quando foi batizado Nos livros apócrifos Aparece muitos milagres De Jesus Já quando ele era pequenino E quando era criança E depois ele subia às árvores E depois pegava Pegava no barro E fazia passarinhos E atirava os passarinhos De barro para o ar E eles começavam a voar Quer dizer A igreja olhou para isto Assim Isto é muito milagre Portanto Nem de 8 Nem de 80 E são estes livros apócrifos Que tanto têm Destas coisas Que são exageradas Como em contrapartida Tem outras Que Devem ser levadas Muito a sério E por isso É que Me lembrei De vos dizer isto Porque é sempre bom Não pôr tudo No mesmo saco Ou no mesmo cesto Ora bem E então Estava eu a dizer Que neste dia Em que celebramos A Mãe de Deus Neste dia Em que celebramos A Imaculada Conceição No fundo O que é que nós Estamos aqui a refletir A refletir Acerca de Deus Que nos ama E que quer que todos Sejamos felizes E por isso escolhe Uma mãe Especial Escolhe uma mãe Desde a nascença Desde a barriga Da mãe Onde ela se encontrava Escolhe-a Para ser a mãe Do Redentor E E por isso Hoje Nós Somos convidados A perceber Aquilo que Deus quer De cada um de nós E aquilo que Ele quer De cada um de nós É que nós sejamos felizes Por isso é que De facto Todas estas leituras Vão nessa linha E Há Quem Faça aquilo que Maria fez Faça-se Eis-me aqui E há De facto Como é o nosso caso Muitas vezes Que fazemos Exatamente Queremos fazer o bem Fazemos o contrário Queremos de facto Ser pessoas corretas E é aquilo Que cada um De nós sabe O que é E como faz E é por isso Que A grande pergunta Que a palavra de Deus Hoje nos faz É precisamente aqui E eu pego hoje Na primeira leitura Que é Depois de Adão Ter comido a árvore O Senhor Deus Chamou e disse Onde estás? É a pergunta Que o Senhor Hoje nos faz Onde estás? E esta pergunta Podemos dizer Então Que disparate Então Onde estás? Então Deus criou o homem E está-lhe a perguntar Onde é que ele está? Então Deus que tudo sabe Omnisciente Deus que está em todo o lado Omnipresente Deus que tudo pode Que é omnipotente Ele não sabe Onde é que o homem está Ele não sabe É preciso perguntar Onde é que ele está E de facto A lógica Que parece que não tem lógica A lógica é apenas esta De facto Deus colocou o homem Para fazer o seu papel E o homem Ao contrário de Maria Que sabe muito bem Qual é o seu papel E sabe onde deve estar O homem nem sempre está Onde deve estar O homem E quando falo em homem Agora por causa destas coisas todas E a mulher também Para estar Para estar Digamos A colocar isto Em todos nós Acabamos muitas vezes por Ao fazer o contrário Daquilo que Deus quer Não estamos no nosso lugar Não estamos a fazer Aquilo que devemos fazer E por isso Eu quase que me atrevo a dizer Porque quando não estamos No nosso lugar Deus pergunta-nos Onde é que tu estás Porque de facto Não é aí que Eu te coloquei Não é aí que eu E Maria neste aspecto É de facto Alguém Que Sabendo O seu lugar Que Coloca-se numa atitude De serviço Coloca-se numa atitude De humildade Coloca-se numa atitude De simplicidade Coloca-se numa atitude Que sem saber Onde é que isto vai dar Ela de facto Com a sua humildade Coloca-se Nas mãos De Deus E é precisamente Porque ela não faz Aquele jogo Do empurra Não foi eu Foi a mulher Não foi eu Foi a serpente E por aí fora Como nos aparece aqui Na primeira leitura Nós Acabamos Precisamente Por Neste dia Ter como 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 projeto De alguém Que sendo Igual a nós É diferente De nós Porque Sendo Alguém Que sabendo Qual é o lugar Que Deus Lhe propõe É alguém Que não Que não sai Desse lugar Que não foge Desse lugar Que não foge A essa responsabilidade Por isso É que Maria É Para nós De hoje A mãe de Deus A mãe dos homens A mãe do Redentor Filha E mãe De todos os homens E de todas as mulheres Eu iria Iria de facto Eu tenho a impressão Que já uma vez Vos disse isto É uma poesia Do Bispo De Da Guarda De Lamego Que é O Dom António Couto E ele Para mim É o maior Bibliista português E E ele Além de ser Biblista Além de ser Exegeta Que é aquele Que interpreta Os textos É aquele Que estuda A partir Dos originais E que sabe O que é que Eles querem dizer O que é que As palavras Querem dizer Mas é também Um poeta Um poeta Eu diria Um poeta Popular Um poeta Da Da nossa estirpe E então Ele diz assim Acerca Da Imaculada Conceição Senhora De Dezembro Maria Minha mãe Passa hoje O dia Da tua Imaculada Conceição Senhora De Dezembro Dos dias Frios E frágeis Dos passos Firmes E ágeis Do coração Que velava À espera De quem Te amava Assim Te entregaste A Deus De coração De coração Inteiro Como um Tinteiro Todo Derramado Numa página Tu és a mais Bela página De Deus A Deus Doada Apresentada Dedicada Mãe Da vida Consagrada Imaculada Ensina-me A tua Taboada A tua Nova Alegria A luz Do Evangelho Que te aquece E alumia Eu te saúdo Maria Neste dia Da tua Imaculada Conceição Ave Maria E eu acho Que Se calhar Tem sentido Eu não vou dizer Mais nada Tem sentido Que Que digamos Aquilo que Que costumamos Dizer a Maria E eu iria Propor-vos Neste dia Que rezássemos O mistério Agora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Eu peço Às pessoas Masculinas Que rezem Comigo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Por Maria Demos glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Ó Maria Concebida sem pecado Ó Maria Concebida sem pecado Ó Maria Concebida sem pecado Santa Maria Mãe de Deus Imaculada Conceição E é de facto assim Neste 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 registro Muito simples Nós que habitualmente A tratamos Por tu Nós que A nossa forma De lhe dizer Olá É precisamente Dizer-lhe a oração Que ela nunca Resou Porque se Alguém nos pergunta Qual é a oração A Nossa Senhora A gente diz logo todo Ave Maria Mas não é a oração Que Nossa Senhora Tenha rezado Ninguém está a ver Nossa Senhora A dizer Dela própria Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Para já porque não é vaidosa É humilde E em segundo lugar Obviamente que ela nunca Poderá estar Neste lugar Neste patamar Porque ela sempre Se colocou Ao serviço Dos homens Vamos pedir Agora Através Através De Antes de pedir Vamos dizer Aquilo em que nós Acreditamos Já me estava a esquecer Creio em um só Deus Pai todo poderoso Criador do céu e da terra De todas as coisas Visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho unigénito de Deus Nascido o Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da luz Deus verdadeiro Deus verdadeiro Gerado Não criado Com substancial ao Pai Por Ele Por Ele Todas as coisas Foram feitas E por nós Homens E por a nossa Salvação Escreveu os céus E na hora De Jesus No céu E na hora Deus homem Também Por nós Foi crucificado Pois o doce Pilatos Padeceu E foi sepultado Ressuscitou Outro Seguida Conforme As Escrituras E o Senhor Os céus Por nós Estás Exaltado E o Pai O Pai Virem Seu glória Ajudar Ajudar Os filhos Amados E o Senhor É a vontade De mim Também Eres Espírito Santo Senhor Que dá a vida Que o Senhor Pai E o Filho E o Pai E o Filho Ajudar Ajudar E o Filho E o Filho De Deus E o Filho 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 Amém Irmãos e irmãs Bendigamos a Deus Que nos enviou A grande bênção Prometida A nossos pais E por interação Da Virgem Imaculada Nossa Padroeira Peçamos Com alegria Interceda por nós A Virgem Imaculada Interceda por nós A Virgem Imaculada Pela Santa Igreja Presenta em toda a Terra Para que não se deixe enganar Pelo demónio E seja esposa de Cristo Santa e Imaculada Oremos por intercessão De Maria E oremos cantando Ouvir-nos Senhor Pelo Papa Pelos Bispos e Presbíteros Para que Deus Que os chamou E os escolheu Lhes dê a graça De serem sempre Bons pastores Oremos por intercessão De Maria Ouvir-nos Senhor Pelos fiéis Cristãos Do mundo inteiro Para que reconheçam Na Virgem Imaculada O sinal prometido Por Deus Aos nossos primeiros Pais Oremos por intercessão De Maria Ouvir-nos Senhor Pelos governantes E autoridades Da nossa Terra Para que pensem Sobretudo Nos mais pobres E sirvam sempre O bem comum Dos cidadãos Oremos por intercessão De Maria Ouvir-nos Senhor Pelas mulheres Que estão prestes A ser mães Para que saibam Acolher e agradecer O dom da vida Que Deus entrega Em suas mãos Oremos por intercessão De Maria Ouvir-nos Senhor Pelos que cederam À tentação Do inimigo E por todos Os que vivem Em pecado Para que se arrependam E recebam O perdão Oremos por intercessão De Maria Ouvir-nos Senhor Por todos os fiéis Sobretudo Pelos que exercem Algum ministério Na nossa Diocese de Aveiro Para que sejam Corajosos E audazes Na tomada De decisões Rumo a uma igreja Mais sinudal Oremos por intercessão De Maria Ouvir-nos Senhor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rugai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Senhor nosso Deus E nosso Pai Que convocastes E reunistes Estes vossos filhos Para celebrarem Os louvores Da Virgem Imaculada Fazei que olhando Para ela Aprendam a imitá-la E a progredir Na santidade Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Mãe de Deus Amém Butsi Amém muerte Amém Amém Mais Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O SENHOR é contosco Bendita sois vós entre as mulheres A CIDADE NO BRASIL E assim como acreditamos que por vossa graça Ela foi isenta de toda a mancha Sejamos nós, por sua intercessão, livres de toda a culpa Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O SENHOR esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao SENHOR Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente É verdadeiramente nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre e em toda a parte E louvar-vos, bem dizer-vos e glorificar-vos Na Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria Vós a preservastes de toda a mancha do pecado original Para que, enriquecida com a plenitude da vossa graça Fosse-se a digna Mãe do vosso Filho Nela, destes início à Santa Igreja Esposa de Cristo, sem mancha e sem ruga Resplandecente de beleza e santidade Dela, Virgem Puríssima Devia nascer o vosso Filho Cordeiro Inocente que tira o pecado do mundo Vós a destinastes acima de todas as criaturas Afim de ser para o vosso povo Advogada de graça e modelo de santidade Por isso, com os anjos e santos Proclamamos com alegria a vossa glória Dizemos cantando numa só voz Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor O Senhor e a terra proclamam a vossa glória O Senhor e a terra proclamam a vossa glória O Senhor e a terra proclamam a vossa glória O Senhor e a terra proclamam a vossa glória Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Santificai estes dons Neste dia reunidos em comunhão com toda a igreja Ao celebrarmos o dia em que a Virgem Maria Foi escolhida para ser mãe do Redentor E que foi concebida sem mancha do pecado original Humildemente vos suplicamos Santificai estes dons Derramando sobre eles o vosso espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão E dando graças Partiu Deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Digo ao modo no fim da ceia Tomou o cálice com vinho E dando graças Deu aos amigos Dizendo Tomai todos e comei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados E disse ainda Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte Propanamos a vossa presença Vindo Senhor Jesus Celebrando agora Senhor O memorial da morte e da ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos em ação de graças O pão da vida e o cálice da salvação Porque nos admitiste a vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos pelo Espírito Santo Congregados na unidade Lembrai-vos desta igreja Que está aqui reunida Na casa da igreja De Nossa Senhora da Assunção De toda a igreja Espalhada por toda a terra Sobretudo aqueles que estão Na nossa companhia Não só em diversos países Mas também de facto Aqui em algumas zonas Do nosso país Tornar esta igreja Mais perfeita na caridade Em comunhão com o nosso Papa O nosso Bispo Todo o clero Todo o povo de Deus Todos os consagrados Lembrai-vos também Daqueles que Hoje Queremos lembrar De modo especial Aqueles que estão No nosso coração Pela saudade E pela fé Lembrai-vos também De todos nós Tendo misericórdia De todos nós E dai-nos a graça De participar na vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Imaculada Conceição Os bem-aventurados Apóstolos E todos os santos Particularmente Aqueles que são Venerados Na nossa paróquia São José Operário Santo André E São Pedro Santa Joana A nossa Padroeira Da Diocese Para cantarmos Com todos eles E com Maria Os vossos louvores Por Jesus Cristo O vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo Após Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda a honra E toda a glória Agora e para sempre Amém 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 Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Nos dai hoje Perdoai-nos Nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas Librai-nos Mas Librai-nos Do mal Librai-nos Senhor de todo o mal Dai ao mundo A paz em nossos dias De modo que ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos A última vinda De Cristo Salvador Senhor Jesus Que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja Dá-lhe a união E a paz Como é da vossa vontade Vós que sois Deus Com o Pai E na unidade Do Espírito Santo A paz do Senhor Esteja sempre Com o Pai E na unidade Do Espírito Santo Amém 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 O leio de Deus, que te piais, o pecado mundum, que te piais, o pecado mundum, que te piais, o pecado mundum, Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor, eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis o Filho da Imaculada Conceição, eis aquele que tira o pecado do mundo. E não é o nosso Filho que entreis em orar, mas dizem-me a palavra e serem salvos. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Eu chamo a vossa atenção para aquilo que vai ser projetado. É uma oração. E de pé nós iríamos fazer esta também a nossa oração. Vamos começar a rezar a partir da oração. Maria, mulher da escuta, abre os nossos ouvidos, faz com que saibamos ouvir a palavra do teu filho Jesus, no meio das mil palavras deste mundo, faz com que saibamos ouvir a realidade em que vivemos, em cada pessoa que encontramos, especialmente quem se encontra em dificuldade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Imaculada Conceição. Amém. Oremos. O sacramento que recebemos, Senhor, cure em nós as feridas daquele pecado do qual, por singular privilégio, preservaste-se a Virgem Santa Maria na sua Imaculada Conceição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O coro tinha algum cântico, a Nossa Senhora, certo? Diga. Não percebi. Aí para o final. Pronto, olha, os avisos também já foram dados, já sabem, portanto, que no sábado e no domingo os orais das missas são os normais e, portanto, não digo mais nada. E era, de facto, exatamente. Estou convencido que, se calhar, quase de certeza devo ser chamado também para tomar a vacina. Espero que seja num horário que dê, pelo menos, para estar em algum lado, porque de certeza devo receber qualquer informação lá por telemóvel, é o costume. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê-me paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.